E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já escreve aí, beleza galinha, estou aqui com mais um vídeo aberto no canal Estou trazendo aqui mais um vídeo top para vocês e é mais um vídeo de código né gente Trazendo código para vocês, para vocês ficar muito forte no jogo, porque aqui tem coins, tem tudo né Então, para você usar os códigos, tem que clicar aqui, códigos, e agora o primeiro código para vocês O primeiro código é o WEC4, só usar já ganha, ó, tá vendo, WEC4, usou esse código já ganhou uma espada né Então, vamos usar o código de coins agora, pronto galerinha, aqui ó, mais um código para vocês Só ver 4, delay, para ganhar 200 coins Então é isso galerinha, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para ver mais códigos como esse, beleza? E aí